Simora! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito, cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito, cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Quero ouvir o rio Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio dos sinos das catedrais Eu quero em você Tu vês, tu vês Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais No teu cavalo feito, cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio dos sinos das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Diz, tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Levanta o braço pra ficar lindo Eu já escuto os teus sinais Oh, yeah, oh, yeah Simbora fazer uma porrosada Gil Vem cá, Zabumba! Cadê os abumbeiros? Vamos na palma da mão assim, Rio de Janeiro! Tchá, 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 tchá! Vamos lá, simbora! Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da... O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato, tivesse de botina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando meio sapato e caçando patinela, safonela! Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato, tivesse de botina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando meio sapato e caçando patinela Dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O baile tava animado, só na base da chinela, todo mundo disputava dançar com a Gabriela Requebrando aquela base no salão, só tinha ela, o camarada ria, gostando da base dela Jogaram no salão, vivendo tava machucada, a Gabriela acabou cochinelada O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato, tivesse de botina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela, tirando meio sapato e caçando patinela Dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela, nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela O baile tava animado, só na base da chinela, todo mundo disputava dançar com a Gabriela Requebrando aquela base no salão, só tinha ela, o camarada ria, gostando da base dela Jogaram no salão, me machucada, a Gabriela acabou cochinelada Eita Eita Em exigualão, alé, 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 alé O baile da mão riu comigo assim Alé, 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 alé monumental Levanta o braço comigo Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é por pro cabra se convencer É feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com quem te se deseja rever Saudade não se aí é ruim Eu tiro isso por mim De ver o doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim vou a joer Amarga que nem girar Mas ninguém pode dizer Que vive o triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é por pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com quem te se deseja rever Saudade até que assim é ruim Eu tiro isso por mim De ver o doido a sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim vai joer Amarga que nem girar Mas ninguém pode dizer Que vive o triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se bora comigo no rio Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Oi! Simbora! Cadê aquela mão bonita, riu? Eu vou mostrar pra você Que quem quiser aprender é pra vou prestar atenção Moreno, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar Baião, 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 Baião Eu vou mostrar pra você como se dança o Baião E quem quiser aprender é pra vou prestar atenção Moreno, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar Baião, Baião, Baião Eu já dancei, balancei, já negoçando a xerém Mas o Baião tem o quê que as outras danças não tem E quem quiser se aviser, pois eu com satisfação vou cantar dançando Baião, 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 Baião Eu já dancei no Pará, toquei sanfone em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu posso afirmar com toda convidação Eu sou doido, pelo Baião Baião, 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 Baião Baião, Baião Baião, Baião, Baião Baião, Baião Baião, 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 Baião Baião, 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 Baião A rocha são puneiro A rocha girou Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode, bus na boa de coçador Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode, bus na boa de coçador Parecia até o freio daquele cai ou não cai Parecia até o freio daquele vai ou não vai Parecia até o freio daquele vai ou não vai Na dança do passado, não fica a dança com fora Na dança do passado, não fica a dança com fora Quando eu sonhei que tava em Moscou, na boate com essa cor Quando eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagodos na boate com essa cor Parecia até o freio daquele cai ou não cai Fica a dança do passado, não fica a dança com fora Quando eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagodos na boate com essa cor Na dança do passado, não fica a dança com fora Quando eu sonhei que tava em Moscou, na boate com essa cor Onde é que tu tá, neném? Onde é que tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases Pra te agradar, diz Onde é que tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade, sai, me solta Tô aqui de volta Pra meu bem deixar Estou aqui de novo Junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto entregar Uma saudade enorme Como empeita e torne No meu coração É de um indicado Quem tá errado É pedir perdão Eu quero um rio, rio Onde é que tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases Pra te agradar Quero ver você Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Solta, sai, me solta Tô aqui de volta Pra meu bem Levanta o braço Levanta o braço comigo Na palma da mão Muita coisa boa A gente tá perdendo Sertão e noite Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Não, eu vim te procurar Não, eu vim te procurar A noite procurar Procurando tu Procurando tu Procurando tu Tá bom, tá bom Morena, diga Onde é que tu tá Onde é que tu tá Onde é que tá tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo triste Meu amor me beija Mesmo que não seja Beijo de amor Esse teu peito Sei que me envelina Mas não ganha bem Você me mata a dor Eu quero um peixe Lascar o cano Pois eu sou baiano Cabra beijador Quero um peixe Lascar o cano Pois eu sou baiano Cabra beijador Cadê tu, morena? Morena, diga Onde é que tu tá Onde é que tu tá Onde é que tava tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega pra perto Vem me dar um arroz Que eu já tô rosto De tanto Sem fogo Na minha fogueira Pois a noite inteira Eu só voltei a morrer Te procurando Meu amor te dando E tu me enganando Fazendo eu sofrer Te procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer Morena, diga Onde é que tu tá Onde é que tu tá Onde é que tava tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Ah, é? Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo triste Eu vivo triste Meu amor me beija Mesmo que não seja Beijo de amor Esse teu beijo Sei que me envenena Mas não tem a pena Se ele é matador Eu quero um beijo De lascar o cano Pois eu sou baiano Pra padejador Eu quero deixar o cano Pois eu sou baiano Pra padejador Morena, diga Onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Rapaz Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Cheguei pra pás Perto vem me dar um arrocho E eu já tô roxo de tanto Eu acendo o pô Da minha fogueira Pois a noite inteira Só faça ter louco Te procurando Meu amor te dando E tu me enganando Fazer em teu sofrer Te procurando Meu amor te dando E tu me enganando Fazer em teu sofrer Morena, diga Onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Eu não vou lhe dizer Mas procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite Procurando tu Procurando tu Procurando tu Morena, diga Onde é que tu tava Onde é que tu tava Onde é que tava tu Passei a noite Procurando tu Procurando tudo, procurando tudo Fazer a noite procurando tudo Procurando tudo, procurando tudo Chega no forró! Vamos! Salva, salva! Vigil! Que honra! Que honra! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo, eu fico o tempo todo Sempre procurando, mas ela não tem E esse aperto do fundo do peito Vê-se que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Lá lá do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Vai lá do meu amor pra ela, ai ai Vai lá do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo, eu fico o tempo todo Sempre procurando, mas ela não tem E esse aperto do fundo do peito Vê-se que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Você Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, ai ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai Falar do meu amor pra ela, vai Me esperando na janela, não sei se vou me segurar Eu sei se vou me segurar Giu, 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 Giu Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações, diz Das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação Pará, 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 pará Que saudade do seu Gonzaga Dejo, amigo, alff... Aê... Aouê... Aouê... Gilo, diga, dему... Aouê... Aouê... Aue, 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 aue Minha vida é andar por esse país Pra dar-se um dia, descanso feliz Andando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sinto o roteiro, mais uma estação Pará, 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 pará Que saudade no meu coração Quero ver em você! Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, aue, aue Que saudade no meu coração! Minha vida é andar por esse dia, descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, terra e ferro Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu vejo não Pará, 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 pará Que alegria no coração! Vamos embora! Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, 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 aue Eu nunca vi rastro de cobra, nem corpo de loucos Homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, porque eu sou um homem Menina, eu sou um homem, menina, eu sou um homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra, todas De loucos, homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, porque eu sou um homem Menina, eu sou um homem, menina, eu sou um homem Eu sou um homem com água E com água sou muito homem E se você quer duvidar Olhe bem para o meu nome Eu já tô quase namorando Tô namorando pra casar Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Sou homem com H e como sou Eu nunca vi rastro de cobra, todo de loucos Homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, porque eu sou um homem Menina, eu sou um homem, menina, eu sou um homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra, todo de loucos, homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, porque eu sou um homem, menina, eu sou um homem Quando eu estava pra nascer Porque eu sou um homem Porque eu sou um homem, menina, eu sou um homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra, todo de loucos, homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, porque eu sou um homem, menina, eu sou um homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cobra, todo de loucos, homem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou um homem, menina, eu sou um homem, menina, eu sou um homem Como sou? Eu nunca vi rastro de cabeça Eu nunca vi rastro de cabeça Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que por poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando Pra mim Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Música Salve, Dominguinhos Arrocha aí, Dominguinhos Vou com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do verde e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Seu cheiro me dá prazer 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 Pensamento viaja Quem vai buscar Teu bem e querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Vamos nós Tô com saudade de tudo Tô com saudade do verde e do velho Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar Sem você O teu amor é gostoso Teu cheiro me dá pra ser Eu quando estou com você Estou nos braços Da paz Salve Rio de Janeiro Obrigado minha gente, muito obrigado Minguinhos Seu Gil Do teu amor é gostoso Do teu amor é gostoso Do teu amor é gostoso Que eu posso fazer Vá e pra ser Do teu amor é gostoso Que falta eu sinto de um bem Que falta de paz, um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver O saboteiro, oiola, oiola O saboteiro, oiola, oiola O saboteiro, oiola, oiola O saboteiro, oiola, oiola, oiola Dica Domingos Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó pra mim do teu jeito assim Que alegre o meu viver O saboteiro, oiola, oiola O saboteiro, oiola, oiola O saboteiro, oiola, oiola Obrigado Gil, obrigado Elma Gustavo Lima Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra pedir perdão Cabeça doida, coração na mão O desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nenhum que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa que você chegar Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Não, 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 não Sei que errei, tô aqui pra pedir perdão Cabeça doida, coração na mão O desejo pegando o fogo E sem saber direito não dá nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo De uma coisa, mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Simbora! Gustavo Lima, com vocês E meu amor Pois é, boa Obrigado A todo mundo eu dou piscina Perguntando pro meu fim Tendo o coração vazio Viva-sinha da vizinho Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscina Perguntando pro meu fim E tendo o coração vazio Viva-sinha da vizinho Sabia, vem cá também Tu que andas pelo amor Sabia Tu que tantos amor Sabia Tu que falas passarinho Sabia Alivia minha dor Em Pernambé Sabia Diz por favor Sabia Tu que tantos pelo mundo Sabia Por onde anda meu amor Sabia Em Pernambé Sabia Diz por favor Sabia Tu que canto andar no mundo Sabia Onde anda meu amor Sabia Perguntando pro meu fim E tendo o coração vazio Viva-sinha da vizinho Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou piscina Perguntando pro meu fim E tendo o coração vazio Viva-sinha da vizinho Sabia, vem cá também Tu que andas pelo amor Sabia Por onde anda os avôs Sabia Tu que falas passarinho Sabia Alivia minha dor Em Pernambé Sabia Diz por favor Sabia Tu que andas pelo mundo Sabia Por onde anda meu amor Sabia Viva-sinha da vizinho Sabia Diz por favor Sabia Eu que canto andar no mundo Sabia Por onde anda meu amor Sabia 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 Alivia minha dor Tem pena teu Sabiá Diz por favor Sabiá Onde andas pelo mundo Sabiá Onde andas meu amor Sabiá Tem pena teu Sabiá Diz por favor Sabiá Onde andas pelo mundo Sabiá Onde andas meu amor Sabiá Onde andas Moça bonita Seu corpo cheira Algum tal de laranjeira Eu também não sei se é Imagino e desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela madumina Eu também não sei se é Imagino a minha sina É um brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Já sabia você me ter Esse beijo assassino No seu braço de mulher Moça bonita Seu corpo cheira Algum tal de laranjeira Eu também não sei se é Imagino e desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu olho brilha Qual estrela madumina Eu também não sei se é Imagino a minha sina É um brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita Seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Já sabia você me ter Se beijo assassino Seus braços de mulher Eu não sei se é Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo O assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é ou por imaginação Pra saber você me dê esse beijo O assassino nos seus braços de mulher O assassino nos seus braços de mulher Riacho do navio, corre pro pajéu O rio pajéu vai despejar do São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro pajéu O rio pajéu vai despejar do São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá no mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas Ver as pegas de boi, andar na taquejada Eu ia dormir ao som do chucar e acordar com a maçada Sem rádio, sem notícia das terraças, civilizada Sem rádio, sem notícia das terraças, civilizada Riacho do navio, corre pro Pajéu O rio Pajéu vai despejar o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Pajéu O rio Pajéu vai despejar o São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá no mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brazinho Umas caçadas, veias pegar de boi Andar nas taquejadas Turma e ao som do chucar e acordar com a maçada Sem rádio, sem notícia das terraças, civilizada Sem rádio, sem notícia das terraças, civilizada E o que é 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 que E acho do navio, corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar do São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio, corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar do São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar E o São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar, pro Riacho do Navio Eu ia direitinho pro Riacho do Navio Pra ver o meu Brasil Com as caçadas, ver as pegas de boi Andar nas vaquejadas, no pialção do chucar E a porta, a porta, o sarau Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Uuuuhuuu Moreno forrozeiro do cangote suado Tô ficando arriado pra você, meu bem Com esse rebolado teu corpinho via mole E nesse pole pole, nesse vai e vem O coração na gente chega lá e deixa A gente só deseja passar, amém É você, meu bem Ximimim, Ximimim, Ximimim Com você, meu bem Ximimim, Ximimim, Ximimim Quem foi esse inteligente que veio com o forró Fez a morena levantar a porta É um artista, trabalhou bem É a moreno forrozeiro do cangote suado Pra ganhar o trem Ximim, Ximim, Ximimim Ximim, Ximim, Ximimim Ximim, Ximim, Ximimim Vou fazer tudo pra ganhar o trem Ximim, Ximim, Ximimim Ximim, Ximim, Ximimim Ximim, Ximimim Eu faço tudo pra ganhar o trem Tá beleza Isso tá bom demais, gente Morindo porrozeiro do cangote suado Eu ficando aguiado por você, meu bem Com esse cabelo do teu corpinho Fica mole E nesse vale, mole E nesse vai e vem A gente só deseja passar, amém Com você, meu bem Ximim, 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 Ximimim Com você, meu bem Ximim, Ximim, Ximim Quem foi esse inteligente que me tocou? Fez a morena levantar a porta Ele é um artista, trabalhou bem É a moreno forrozeiro do cangote suado Eu falei Ximim, 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 Ximim Vou fazer tudo pra ganhar o trem Ximim, Ximim, Ximim Ximim, Ximim, Ximim Vou fazer tudo pra ganhar o trem E, 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 Marciê, da Lisê Américo E, 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 E E, 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 E E, 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 E Um dia desse fui dançar em pedreira Na rua da Lora, eu gostei da brincadeira É que a Xanga era o tocador Mas só tocava, pisa na flor Pisa, 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 não pulou Pisa na flor, não falta o meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não falta o meu amor E menina que nem tinha 12 anos Agarrar seu pai também e sair dançando Saciste, quer dizer do meu amor A quente é gostoso, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não falta o meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não falta o meu amor Eu será filho, eu será facudió Sou capaz de jurar, nunca vi porruguió É bom, bom, na rua da mão do meu amor Bola, meu velhinho, pisa na flor Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor De madrugada a Zeca, Caxanga, a Zó não precisa me pagar Mas por favor, o mioso tocador, eu também quero pisa na fulô Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor No dia desse que dançava em pedreiro, na rua da lavada eu gostei da brincadeira Caxanga, a Zó não precisa me pagar Mas por favor, o mioso tocador, eu também quero pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor Eu vi menina que nem tinha 12 anos, agarrar seu pai também sangue dançando Caxanga, a Zó não precisa me pagar Mas por favor, o mioso tocador, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrato meu amor Beleza, obrigada Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria viva era tão fina E éramos olharmos-nos em tanta retina A cajuína cristalina em Teresina Música Existimos, a que será que se destina? Pois cuida tudo e veste a rosa pequenina De que és um homeninho e que se acasa assim Do menino infeliz nos sinos ilumina Tão pouco turpa-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olhávamos em cada carretinha A cajuína cristalina em Terezinha Existimos, a que será que se destina? Pois cuida tudo e veste a rosa pequenina De que és um homeninho e que se acasa assim Do menino infeliz nos sinos ilumina Tão pouco turpa-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olhávamos em cada carretinha A cajuína cristalina em Terezinha Existimos, a que será que se destina? Pois cuida tudo e veste a rosa pequenina De que és um homeninho e que se acasa assim Do menino infeliz nos sinos ilumina Tão pouco turpa-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olhávamos em cada carretinha A cajuína cristalina em Terezinha Caetano Veloso Que honra, Caetano E éramos, olhávamos em cada carretinha E éramos, olhávamos em cada carretinha É só você querer Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Te dou meu coração E o que você, você sonhar Você não sabe como é grande Essa vontade de te amar Meu amor é seu É só você querer Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Te dou meu coração O que você, você sonhar Você não sabe como é grande Essa vontade de te amar Você tem o perfume da manhã Eu fico doidinha pra cheirar A tua boca é um romã Eu fico doidinha pra beijar Você é minha luz Eu consegui Porque sei que posso me dar bem O meu coração me diz Igual a tu Não tem ninguém O meu coração me diz Igual a tu Não tem ninguém Canta, Césinha! O meu amor é seu É só você querer Eu faço qualquer coisa Pra ficar com você Te dou meu coração E o que você, você sonhar Você não sabe como é grande Essa vontade de te amar Você tem o perfume da manhã Eu fico doidinho pra cheirar A tua boca é um romã Eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz Eu consigo Porque sei que posso Me dar bem O meu coração me diz Igual a tu Não tem ninguém O meu coração me diz Igual a tu Não tem ninguém O meu amor Eu sou eu Seu Obrigado, Elba Obrigado, Zio Cezinha! Obrigado a todos Sai do chão! Quanto isso que ouvem os olhos eram de pé Zipirubiru 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 Quantos elementos amou aquela mulher Zipirubiru Quantos homens querem o inverno Outros verão Zipirubiru 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 Veneno meu compõe É avisar para o cantador E desborda no primeiro Assumir do meu amor Tira do chão! Tira do chão! Zipirubiru É quando o verde sacode a cabreira A festa toda vermelha O olho cego pareia Procurando o poru Tira! 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 É quando o verde sacode a cabreira A festa toda vermelha O olho cego pareia Procurando o poru Leva o teu braço! Adesci! Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé De fé, de fé, de fé Quantos eram a mesa, não aquela mulher Quantos homens eram o inverno, outros eram Eu todos era o primeiro, o solo da minha mão Gênero, cabeças a ponta do estorão Arroias, um bom toque, o medo da solidão O Sardão Gênero, meu companheiro, desnada no cabelo E desembola no primeiro, a surgir do meu amor Sai do chão, rapaziada É quando o vento sacode a cadeira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cadeira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cadeira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cadeira Sai do chão! Obrigado, Rio! Tchau, Rio!